É isso, amor! Vai, no ritmo, hein, ó! Ah, eu adoro sumô, gente, tem maior ginga, né? Vai, ginga, gingadinha! Ah, puxa, puxa, que puxa! Oi, pessoal! Oi! Tudo legal, pessoal? Tudo! Olha só, gente, então me contem, vocês por acaso já pararam para reparar que ninguém, ninguém mais larga o celular para nada. Então, gente, se prepare porque a minha reflexão, eu adoro essa palavra, a minha reflexão de hoje é sobre isso. Venha comigo, ou melhor, venha conosco, comigo e com o sumô. Vamos lá! Rola a vinheta! Oi, pessoal! Então, eu nem sei se vocês repararam assim no começo do vídeo que eu estou assim com a voz um pouco ruim, é porque eu estou gripado, eu estou até tomando mel, a vovó me deu mel, é verdade, porque eu estou assim ficando doentinho, tá? Então, não repare. Ah, e também não esqueça de deixar o seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Mas então, vamos ao assunto de hoje. Vocês por acaso já perceberam que quando você vai assim brincar de corre-corre, tem uns amigos que ficam correndo menos só para não deixar o celular cair no chão? É! Vocês já repararam que tem gente que você encontra e nem te cumprimenta mais, porque prefere tirar uma foto sua? É, gente! Você já foi em algum museu assim e viu pessoas que preferem tirar foto da obra do que ficar olhando para a obra? É, pois é! Então, tem mais. Já aconteceu com você de estar assim ao lado de um amigo e ele te mandar uma mensagem de texto em vez de vir falar assim diretamente com você? Gente, que horas tudo isso aconteceu e eu nem percebi, hein? Quando foi que tudo isso mudou, gente? Porque agora as crianças precisam ter celular. Pra que, gente? Com tanta coisa para fazer na vida, tipo brincar, se divertir por aí, a gente vai ficar preso numa telinha, gente? Virou uma febre. Todo mundo tem que ter celular. Vai de você se não tiver um, gente! E as pessoas que não são assim tão ligadas no celular assim tipo eu, elas sofrem bullying. Por que, gente? O que é que tem de tão especial nessas telas que as pessoas ficam hipnotizadas? Tem gente que troca encontros reais pra ficar olhando pra tela, gente! É! Ó! Eu uso celular sim, tá? Mas eu uso assim controladamente. É! Os meus avós, eles controlam assim o tempo de uso e eles olham muito bem o que eu vejo ou o que eu deixo de ver na internet. É! Eu tenho a sorte assim de ter um monte de amigos na minha escola que não ligam muito pra celular, né? Então, a gente ainda consegue assim se ver e brincar assim de muita coisa, né? Assim, quase qualquer coisa a gente brinca. Mas muitas das crianças, um pouquinho maiores até do que eu lá na escola, elas nem conversam na hora do recreio, gente! É verdade, gente! É! Olha, é a coisa mais fácil você ver todo mundo sentado pertinho, um do lado do outro, sem conversar entre eles! Ó! Você vê todo mundo sentado lado a lado, mas com um olho, o olho no celular! Ó! Que coisa estranha! É, ué! Ó! Então, agora eu vou fazer um apelo pra vocês! É! Tentem usar menos o celular, gente! Olhem mais ao seu redor! É! Olhem mais ao mundo real! Tentem ficar um dia inteirinho sem o celular, gente! Um dia! Ó! Percebam o que acontece! Vocês vão olhar mais pros seus amigos, e isso pode ser muito legal! Vocês podem assistir ao pôr do sol! Vocês podem assistir sem gravá-lo ou fotografá-lo, gente! Tentem guardar na cabeça e no coração de vocês o que vocês viram! Ó! É um baita exercício, gente! Prestem atenção de verdade no outro! Ué! Façam as refeições longe do celular ou da TV! E também vocês podem, assim, praticar um bocadinho disso tudo! E eu tenho certeza que o seu olhar pro real! Ah, gente! Porque tá ao seu redor mesmo! O seu olhar vai ficar diferente! Ó! Pense nisso, tá? Ah! E um abraço bem apertado! Ah! Agora, feche os olhos e tente imaginar o meu abraço em vocês! Um beijo todo especial! Ah! Ah! Outra coisa muito importante, hein! Gostou do vídeo? Então, não esqueça! Dê aquele joinha aqui, está bem? Ah! Tá bom, tá bom, tá bom! Dê aquele like! Aquele like aqui! Não esqueça de se oynar vocês... family! Nom innente de vermelho com a nossarem! Tchau. E aí Tchau! 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 E aí